Eu pedi pra que vocês enviassem pra mim os seus desenhos e dissessem quais são as suas dificuldades pra eu poder fazer um vídeo de dicas aqui no canal e vocês enviaram pra mim lá no meu Twitter O x.com é... vai saber como é que vai estar esse site na próxima semana, né? Eu agradeço todo mundo que enviou, eu selecionei um de vocês aqui pra receber esse feedback e hoje vamos ver se a gente consegue fazer uma dica legal pra todo mundo que tá aqui assistindo logo depois da vinheta E essa é a arte que eu selecionei, pessoal Tem vários personagens numa composição aqui, eles estão todos pulandinho, voandinho Eu adoro esse tipo de imagem E eu reparei algumas coisas no cenário e na diferença de valores entre os personagens que acho que dá pra gente dar um ganho aqui e a gente vai ter um resultado bem legal com uma dica rápida que vai valorizar bastante tudo que já tá pronto aqui, né? A Sam me mandou falando o seguinte Oi Gui, sinto que meus desenhos ainda tem uma imagem muito chapada e não tão tridimensional que eu gostaria que tivesse Às vezes não consigo fazer uma transição de cores muito bem pra ficar mais natural e acaba saindo assim Muito bem, ó Gente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer em qualquer processo de pintura que a gente for iniciar é ter algum tipo de referência muito próximo, assim especialmente se for uma ilustração que tenha um pouco mais bem resolvido essa questão sobre as diferenças de valores, né? O quão claro, o quão escuro, a tonalidade geral da imagem muitas vezes ter uma referência as referências nem precisam ser exatamente aquilo que você precisa mas só ter na vizinhança essas imagens como fonte de inspiração como forma de você conseguir fazer essa conferência externa, né? Não só depender daquilo que tá dentro da sua cabeça do negócio, acho que vai ser maravilhoso Eu não sei exatamente como que foi o processo da Samy mas essa dica vale pra todo mundo em qualquer momento Então o que eu fiz? Pesquisei aqui duas referências de uma pegada Blizzard, lógico, que é a vibe que eu tô pirando hoje em dia e para os profissionais também Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional E aí, gente, peguei aqui essa imagem de um cinematic lá animado, né? Da Concept Art House, que é um perfil de um estúdio muito legal aí que vocês precisam ver e Duas Hora Vejo-os, que também tá aqui Essa carta eu acho muito maneira, assim que tem um contraste de cores muito interessantes porque a gente tem esses tons que são super saturados a gente tem um azul muito saturado no fundo mas a gente tem um personagem com esses elementos rosa e roxo que geram esse contraste muito legal pelo rosa e roxo serem mais quentes do que o azul mas ainda estarem, assim, muito próximos são cores muito análogas ali elas estão uma do ladinho da outra então tudo meio que casa tudo meio que funciona mas ainda tem muito contraste, tem muita variação Aquele de cima, ele usa também essas cores mais análogas Por análogo, gente, eu digo cores que estão mais próximas uma da outra que nessas transições, né? Elas não são tão contrárias umas com as outras E aqui a gente tem esse azul, ó esse azul aqui do céu se vocês forem dar uma olhada esse azul do céu ele vai virando um azul mais assim mais ciano pra virar até um amarelo, certo? Então ele vai... a cor do céu dele aqui ele vai... ele vai escorregando pra chegar aqui nesses tons, né? Então em algum lugar aqui acaba tendo um tom bem esverdeado, né? Vocês conseguem ver ali o negócio assim subindo e descendo Então isso às vezes é uma boa ideia você ter nessas cores isso acontecendo Sabe o que que não é análogo aqui? É um pouco mais complementar? Tá um pouco mais longe? Tá lá do outro lado da... do círculo cromático que eu não uso, né? Em vez de usar o círculo cromático Então o que que tá bem longe do verde longe do azul? São os tons mais quentes, né? Esses que estão mais pra cá Do verde pro roxo, né? Ó, verde e roxo Meu Deus Quais são as cores das florzinhas que estão aqui, meus amigos? Olha só Folha verde Flor roxa Olha só como eles estão, né? Bem distantes aqui nesse círculo Eu tô acostumado Nossa Isso aqui eu não tô acostumado não Eu tô acostumado a usar esse quadradão aqui que vocês conhecem desde sempre Mas essas relações, né? Essas distâncias entre as cores sempre estão passando pela minha cabeça de alguma forma, né? Então vamos olhar de novo isso também no Color Real aqui Então azul super claro aqui, né? Esse rosa do outro lado Não é tipo PAM! Aqui nessa diferença de 180 graus que seria Mas tá muito próximo por ser essa cor bem mais quente Então a gente tem essa relação de contraste funcionando de cores análogas, cores complementares Tudo tá combinando ali pra fazer esse efeito E olha só Nessa imagem O que que eu tô sentindo falta? Talvez um pouco dessas relações Por quê? A gente tem aqui no fundo Cinza Cinza quase 100% Desaturado, né? Então a gente tem essa cor aqui Muito cinza E aí a cor mais de baixo mais cinza ainda E boas partes das roupas dos personagens é cinza com preto com cinza Então a gente perde um pouco dessa oportunidade de dar essa Eu tô usando esse termo algumas vezes mas eu não sei se isso existe Essa matizada Ou seja Tudo vai ganhar uma tonalidade de cores que não é cinza Tudo vai sair desse canto pra ir mais pra cá Mas Guilherme a roupa do meu personagem é cinza é preta Isso não quer dizer que a gente precise pintar disso Qual que é a cor de uma maçã vermelha num quarto absolutamente escuro? Cor de nada É preto, né? Qual que é a cor de uma roupa preta numa sala com luzes muito fortes e azuladas ou alaranjadas? A gente vai ter a influência desse azul e a influência desse laranja, né? Então não é só porque a roupa do personagem é de tal cor que você vai ter que usar tal cor pra pintar ela, né? E eu vejo isso, gente isso é uma dica que eu tô dando aqui pra vocês mas é uma dica pra todo mundo que mandou a imagem, né? Muitas das situações e eu acho que essa é uma situação natural pra quem tá começando a pintar, seja digitalmente ou não é essa de o nosso recurso inicial pra lidar com cores é falar qual que é a cor desse objeto? A gente seleciona num estojo, né? A cor Ah, essa é a cor certa do objeto, né? Às vezes você vai ver isso a cor do objeto como cor local é a cor do objeto se ele estivesse numa iluminação muito neutra muito tranquila quando a gente começa a brincar com efeitos de luz e sombra não de luz e sombra no sentido volumetria mas no sentido de trazer um horário do dia uma luz de uma tocha a gente tem fontes de iluminação diversas porque os horários do dia gente, pega o céu vai mudando de cor durante o dia e essas cores vão influenciando tudo que tá acontecendo aqui então eu vou tentar mudar esse céu que tem aqui no fundo a mudança nesse céu vai mudar a tonalidade de todos esses cinzas dessas rochas que tem aqui atrás e todas essas mudanças vão influenciar os personagens também só você pensar um pouquinho mais nisso e ter essas referências já é um caminho pra isso Guilherme, qual que é o caminho pra de fato naturalizar todas essas coisas? é praticar um monte é perceber um monte é olhar um monte expandir essa visão né? então eu gosto dessa ideia da gente ter aqui esse céu azul eu acho que esse azul pode ser mais saturado então uma coisa que eu já fiz aqui nas camadas eu separei os personagens aqui em camadas diferentes isso vai ajudar bastante a gente fazer isso então eu vou dar uma saturada nesse céu e aqui só de eu fazer isso a gente transformou aquilo que era um cinza 100% eu só peguei uma camada azul e pintei por cima o que era um cinza 100% ele agora virou um tom muito mais saturado esse daqui também ele está na metade mas eles estão muito mais saturados do que eles estavam aqui antes talvez essa porção aqui de cima do céu possa ser mais clara e vamos fazer aquela coisa da analogia vamos descer um pouco a cor a gente não vai lá longe do amarelo necessariamente a gente pode só vir aqui dar mais uma tacadinha aqui em cima então agora está está parecendo até debaixo d'água talvez seja um efeito dramático demais mas tudo bem sinceramente muitas das coisas que a gente vê em arte tipo blizzard a referência a densidade da atmosfera nessas ilustrações é assim parece que é três vezes mais ar do que tem na vida real sabe muitas vezes essa impressão de nossa parece que está embaixo d'água é às vezes o que precisa para gerar esse exagero só que o que eu quero aqui eu vou tacar uma nuvem vou tacar uma nuvem muito clara aqui vamos ver o que acontece a gente tinha algumas algumas nuvenzinhas esses shapes pincelados bem quadrados aqui eu gosto de fazer nuvem menos quadrada mas não quer dizer que seja mais certo ou errado isso e normalmente eu tento também trazer para as minhas nuvens uma forma delas criarem mais uma direção para o olhar sabe bom aqui vamos colocar essas mas poderia ter sido algo mais radial por exemplo a gente poderia ter como se fosse uma curva de fora a fora eu estou utilizando as nuvens como uma oportunidade para descrever para criar mais figuras mais elementos no desenho que vão guiar o meu olhar para aquilo que é importante aqui no caso a gente está só fazendo esse rasante por fora ele corta essa imagem toda eu sinto que dá um movimento legal para a imagem um movimento legal que pode ficar mais legal ainda a gente vê aqui no blur motion blur tacar um blur direcional nele assim e aí agora a gente tem uma imagem que por mais que não tenha muita ação a gente tem personagens flutuando dá uma impressão que tem um pouquinho mais de coisa acontecendo eu estou achando que tudo isso está muito forte então eu vou escolher aquele azul de novo dá só uma de uma reduzidinha maneiro certo agora o que eu vou fazer eu vou pegar um pouco dessa influência azulada que a gente incluiu em tudo aqui e vou colocar ela também um pouco em cima dos personagens dá para reparar todos os personagens tem uma relação de claro e escuro também muito próxima então o que eu vou fazer eu vou pegar um pouco desse tom médio aqui vou tacar em cima dessa turminha lógico do jeito que está aqui agora eles perderam muito daquele protagonismo que eles também poderiam ter então talvez seja o caso de ver se cabe atrás deles algum brilhinho alguma coisa que dê para eles um pouquinho mais de contraste porque aqui é uma coisa que sempre vale a pena também fazer aquela conferência em preto e branco olha só a diferença do contraste deles com o fundo aqui eles estão super misturados com o fundo aqui eles não estão tanto eles tem mais destaque mas olha só como eles estão agora tipo numa hierarquia diferente de valores comparado com o resto dos elementos aqui o que eu vou querer fazer também é os pais que eu estou imaginando que é uma família eles aqui precisa dar o destaque agora isso pode ser uma coisa talvez seja tipo é que é um monte de personagem tem uma relação de importância qual deles é o protagonista da história todos são tem alguns que são mais ou menos relevantes essas questões todas elas fariam diferença na semiótica aqui da imagem nessa percepção de significado falando sobre isso eu tirei uma foto da minha esposa a mãe dela e a irmã só que a irmã não estava fazendo parte da fotografia estava a minha esposa e a mãe dela sentadas num bistrozinho e a irmã a silhueta da irmã ficou no meio entre as duas e aí quando eu tirei a foto eu falei nossa parece uma cena de filme onde duas pessoas estão conversando sobre uma terceira eu falei gente foi sem querer aí eu fiquei tá aí a semiótica da coisa a relação entre os elementos e a presença geram significados que a gente está acostumado de ver no cinema de ver nos quadrinhos de ver na arte no geral a gente gera significado a partir da disposição dos elementos e como eles estão colocados então eu vejo esse personagem que é mais jovem ao centro da imagem por mais que ele esteja mais baixo eu não sei eu sinto que ele ganha uma relevância aqueles outros personagens estão lá embaixo e mais ao fundo também tudo isso está me dando uma relação de hierarquia ele é um personagem que também está mais à frente ele é o que está no meio e à frente por mais que ele esteja abaixo normalmente nessa imagem também em cima pode ser um pouco mais valorizado então o que eu sinto vontade de fazer de tirar um pouco da informação dessas pernas deles e quem sabe até trazer um brilho bem maior aqui para trás do personagem em si e lógico os personagens agora aqui no fundo estão começando a ficar um pouco sumidinhos quem sabe é uma oportunidade da gente voltar aqui e trazer um brilho maior aqui para esse fundo então agora vocês estão vendo que a gente está recalibrando essa relação Guilherme quão fácil quão difícil é de aprender é de pegar isso gente eu peno ainda até hoje em criar essas relações manter elas e preservar elas durante o processo da pintura que o processo de pintura vai envolver selecionar muitas cores fazer muitas coisas então é muito importante que essas hierarquias que a gente está construindo aqui se preservem durante o processo isso às vezes é meio difícil então por isso que essas revisões acontecem muito durante a ilustração acontecem no meu caso especialmente bem próximo do final porque você passa aquele tempão renderizando refinando não sei o que chega uma hora ali que você fala mas a leitura acho que os últimos dois dias de pintura tiraram um pouco daquela clareza dos meus contrastes dos valores então deixa eu dar um passo para trás e rever isso uma coisa que eu vou fazer também eu vou pegar uma cópia dessa ilustração original da Samy eu vou colocar aqui em cima só para vocês poderem comparar essa diferença dos valores aquilo que eu estou falando sobre como as pernas dos personagens do fundo os elementos do cenário que também estão atrás como todos eles se misturavam nessas massas de preto e como agora aqui os elementos ganham mais destaque individualmente isso aí é mix isso daí é muito importante certo vamos lá a imagem está um pouco azulada demais talvez a gente poderia pensar em trazer uns tons um pouco diferentes talvez para a parte de baixo ou parte de cima desses personagens talvez tenha aqui um espaço para fazer uma curadoria dessas cores que sejam mais interessantes no momento eu estou mais focado mesmo em passar para vocês essa relação entre tem muitas tem diversas formas de fazer essa imagem funcionar diferente nesse sentido isso aqui talvez podia ser mais verdeado não sei vai depender também da vibe dos personagens não sei a história tem muitas decisões aqui que vão ser mais ou menos corretas dependendo disso algo que eu acho também que valorizaria essa nossa imagem talvez produzir um pouquinho mais de contraste entre a parte iluminada e a parte em sombra então eu vou aqui fazer uma camada em screen vamos trazer uma fonte de luz bem quente e eu vou só marcar algumas partes aqui desse personagem lógico aqui está super exagerado a gente vai melhorar esse aspecto então aqui no rosto também eu sinto que a gente tem essas marcações aqui de luz super clara batendo no nariz e tal mas eu sinto que a diferença entre o tom o tom o tom o tom o tom claro e o tom escuro também está muito sutil para o nível de brilho que a gente está tendo na imagem então o tom de pele na parte de luz e de sombra eu achei que está muito similar isso é uma coisa que eu um tempo atrás também percebi assim que eu estava não era exatamente isso que eu estava fazendo mas é o que eu percebi que nossa aqui tem um ponto para eu melhorar que eu posso prestar mais atenção era esse de fazer parte iluminada do rosto com um tom flat demais aqui é luz então vai ter uma cor só dependendo do estilo pode funcionar mas eu estava querendo fazer uma coisa mais renderizadona mais tridimensional como é o que a Samy comentou que ela estava buscando aqui nesse desenho toda a parte das sombras projetadas do jeito que foi desenhado essa sombra do cajado batendo eu acho que dá até para fazer um pouco assim e a gente tem a impressão que essa aqui é a sombra projetada dessa perna está batendo para cá aqui a gente tem a sombra projetada desse cajadinho que está aqui e aí a gente pode colocar um pouco dessa sombra pensando em uma divisão bem clara de claro e escuro aqui a gente começa a ter uma situação a mão um negócio que vocês sabem aqui a gente poderia ter umas soluções um pouco diferentes mas eu não vou inventar muita moda aqui não eu acho que desse jeito já nos atende certo? e aí vamos diminuir bastante essa influência aqui certo? aí daria para pintar por cima disso fazer as cores ficarem do jeito correto eu estou mais pensando mesmo nessa dica geral vamos fazer algo parecido com esses personagens aqui desse lado que estariam mais ou menos numa iluminação similar e aqui é muito importante a gente sempre prestar essa atenção para a gente manter o tom de pele dos personagens mesmo em situações de iluminação muito fortes condizentes com o que é esperado da pele deles porque é muito fácil a gente falar eu preciso de mais contraste e mudar o tom da pele do personagem seja para mais calmo ou para mais escuro e aí isso não contribuir para o design real o que era esperado para aquele personagem então vamos fazer aqui mais assim essa perna eu vou fazer um brilho aqui para ela assim e o resto aqui eu já vou intuir que nem vai aparecer tanto então talvez um negócio desse jeito certo? deixa eu botar um brilho aqui nessa mão essa espada essa espada aqui eu acho sinceramente que ela podia estar quase branca de luz e vamos diminuir bastante também que nem a gente fez ali mas olha só essa coisa da a roupa é preta a roupa é isso é daquela cor de outra cor dá para ver que com esse efeito aqui já começa a parecer que é uma roupa preta só que está com uma outra influência de iluminação aqui essa luz talvez esteja muito quente vamos deixar um pouco menos saturado certo? alguma coisa assim ainda parece para mim que é uma roupa preta uma roupa escura que não é um tom não é necessariamente uma roupa cinza acho que quanto mais lugares também der ainda para fazer aquele tom bem escuro de sombra acho que dá para valorizar esse senso então talvez aqui assim nesse peitoral dê para a gente ter um tom bem escuro acontecendo aqui assim e isso vai valorizar um pouco essa sensação de pô não isso daqui é uma roupa bem uma roupa preta que está com uma iluminação muito forte acontecendo nela ali aí lógico nesses olhos aqui a gente pode ver também o que vai fazer mas acho que a última dica a última de que seria com relação a essas luzes de recorte eu tenho sentido que muitas vezes elas funcionam um pouco melhor quando a gente faz elas com um pouquinho de um tom e talvez com até alguma transição mais saturada sabe? então tem essa 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 conversa aqui e eu acho que o mais importante também para esse tipo de de recurso é que ele tem que ser assim eu acho que na hora das contas pelo menos é isso que eu tenho pensado hoje né a ilustração tem que funcionar e ficar muito boa sem isso para você colocar isso no final e não depender dele para criar as principais divisões nos valores certo? eu acho que isso é muito passa muito reto as vezes né a gente fala aqui a divisão entre esse cenário esse personagem né ah não está muito bem construída mas depois eu vou colocar um rachá ali que vai resolver tudo né as vezes não resolve então eu acho que tem que tem que conseguir resolver sem para quando adicionar ficar ainda melhor sabe? planeje sim a inclusão disso considere ela desde o início mas não dependa dela exclusivamente para criar o senso de iluminação e de separação de planos aqui entre os seus desenhos né? então aqui eu vou só botar uma luzinha aqui assim aqui a gente tem esse brilho né? ou essa influência que é para ser dessa espada então dá até para dar uma espalhada nisso as vezes funciona né? e aí vamos sabe? já fica uma lâmina com uma luz mais radiante né? então eu não sei exatamente qual que é o tom dessa cena qual que era a ideia para ela né? talvez aqui tenha que ter bastante coisa diferente ainda para ser talvez aí a intenção da Samy mas o que eu vou fazer? eu vou tacar um tom vamos meter um color dodge aqui assim só para dar uma neutralizada e sempre fica aqui a dica olha só gente uma coisa que eu achei muito bonito é esse negócio chama vibrância tá aqui ó muito bem deixa eu fazer deixa eu finalizar isso então galera esta é a nossa dica de hoje aqui eu olhei para essa imagem eu falei nossa se aplicar um pouco do que está rodando aqui nessas caras lógico gente isso não é a única alternativa essa é uma solução estilística bem exagerada sinceramente talvez não seja a solução para todo tipo de problema mas o pensamento base por trás é esse de produzir aqui ó no preto e branco essa diferenciação entre os valores né o quão claro e o quão escuro estão cada um dos elementos que estão dentro dessa cena para que eles tenham separação para que eles tenham uma relação diferente ali de hierarquia assim como tem o personagem que está na frente que está atrás que está mais atrás luz e sombra está ajudando a construir essa hierarquia também e os valores os tons de claro e escuro também estão fazendo isso para a gente mostrando o que é mais ou menos importante na cena para a gente olhar então aqui fica um pouco mais fácil da gente guiar o olhar para esse triângulo inicial aqui que são esses três personagens e depois a gente confere esses dois aqui embaixo o fato da gente ter essa coxa desse personagem do fundo todos eles aqui com menos contraste com mais contraste com relação a cabeça do personagem ela ganha um destaque também a gente consegue direcionar o horário para ela gente está aqui uma dica monstra eu acho que esse vídeo assim está muito bom merece um like merece um like se você é novo aqui se inscreva e se você quer aprender meu amigo sobre pintura sobre composição sobre desenho sobre um monte de coisa você vai fazer o seguinte você vai entrar no site brushrush.com.br se você quer aprender comigo lá no site está instaurada a novidade se você entrar no meu site você vai encontrar um cupom de desconto premium ali especial para quem vem através do meu conteúdo ao invés da plataforma de venda de curso então se você vem aqui pelo canal você ganha um descontinho a mais todo mês eu vou estar atualizando aquele cupom então fica ligeiro que ele pode trocar o código mas fica ligeirinho que ele vai ter sempre um descontinho chegando para quem acessa aqui pelo canal certo? gente eu acho que é isso a gente se vê na próxima semana então muito obrigado valeu e falou tchau 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 Obrigado.